Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida. Sou o Yokaio. O vídeo de hoje é um AF de anime. O anime da vez é One Piece. Eu consegui achar um aforismo legal de One Piece. Na verdade é bem poético. Na verdade não é bem poético, é a frase da Toki-san. A Toki-san, essa menina aqui, a esposa do Ogain, acho que é Toki não, do arco de Wano. E tem um flashback bonito nesse arco. É o arco da ascensão do Kaido e da queda do Oden. Ele infelizmente tem vários problemas e vem a falecer. Spoiler. Enfim, a Toki-san fala a frase para dispersar pela usuária de Akuma no Mi. Ela é uma usuária que consegue avançar no tempo. Não retroceder, mas apenas avançar. Ela dispersa os bainhas vermelhas para o futuro, mas fica no passado e manda a frase central, que é a profecia. Ela cria uma profecia do que vai acontecer daqui 20 anos para os bainhas vermelhas. E a profecia é a seguinte. É a frase bem poética, bem bonita. Você é a lua que não conhece o amanhecer. Que o seu propósito seja cumprido e lance as nove sombras na noite estrelada de 20 anos, revelando a todos o brilho do amanhecer. Bonito, né? A lua que não conhece o amanhecer, ela está se referindo às pessoas, né? Mas as nove sombras são os bainhas vermelhas, que foram lançados 20 anos no futuro, para que eles consigam trazer de nova luz para o ano, né? Que agora está num tempo sombrio, numa decadência, em 20 anos de terror, junto ao Cardo e ao imperador Nezumi alguma coisa lá, que eu não lembro o nome. É da família Nezumi alguma coisa. É com o Mi. Eu acho que é rato, né? Nezu. Mas eu não lembro qual o nome da família. É o Daimyo, empossado depois da queda do Odém, do pai do Odém. E ele faz as artimanhas lá e consegue ganhar o reino de Iduan, seu imperador. Imperador barra Daimyo, mais ou menos isso. É que não faz muito para lá no imperador e Daimyo, mas enfim. Voltando para a frase. É uma frase muito interessante, muito bonita, muito poética. Você é a lua que não conhece o amanhecer. Quem é a lua aqui? Quem é o objeto lua? É a pessoa que está no desespero. É a lua que está na noite profunda. É a pessoa que está na escuridão. Se você é a lua, você é o indivíduo, a metáfora lunática, lunar, onde você não pode ver a luz. Você está observando apenas a noite. Porque o amanhecer é a aurora, é o despertar. É quando as coisas voltam a ter esperança, pode ser assim. A ter dignidade, a ter futuro. Então você está estagnado. Você está no céu, parado na escuridão. Tudo bem que a lua reflete o sol, a luz do sol. Mas nesse sentido aqui, a lua pode até refletir a luz do sol, mas ela nunca vai ver o amanhecer. Mas ela ainda é o quê? Esperança em si mesma. Porque se a lua reflete a luz do sol, ela está iluminada. Então a esperança está onde? Na alma do indivíduo que acredita. E também é bonito. Se você acredita mesmo que você não veja o amanhecer, que é a aurora, o nascer do sol, externo, você ainda está habitado pela luz que bate em você, que te ilumina, se você é a lua, no caso, né? Se você é o planeta Terra, você está na noite perpétua. Como se estivesse na noite perpétua. Metáforas astronômicas e tanto aleatórias. Mas é bonito você pensar nessa de a lua ser um astro que é iluminado por uma luz outra e não tem luz própria. Então a esperança é sempre do outro, nunca interna. Então é ambíguo, né? Você pode dizer que a esperança é algo que você nutre porque você é iluminado pelo outro. A esperança não é algo que você nutre porque você tem esperança, mas sim porque o meio te causa uma propensão à positividade. Propensão à positividade. É uma boa. Então, a lua não conhece o amanhecer. A lua está sendo um astro errante, errante? Errante, não. Errante. Errante. Um astro errante no espaço sideral. É como um corpo celeste que, por acaso, é captado por uma gravidade. A gravidade também é esperança nesse caso. Mas voltando. E o seu propósito seja cumprido. Ou seja, que você consiga efetivar o seu desejo, efetivar a sua redenção. E lance as nove sombras. As sombras que partem da escuridão, é do momento de catástrofe. As nove sombras que estão em um momento ímpar, um momento de sofrimento. Mas que o propósito seja cumprido. E lance essas nove sombras na noite estrelada. Vai lançar as sombras. Aqueles que estão em derrota. Para a noite estrelada. A noite estrelada é quando outras luzes, outras esperanças, outros astros, vão iluminar um céu obscuro. Porque a lua não tem luz própria. Então a lua, que não conhece o amanhecer, é um astro passivo. O seu propósito seja cumprido e lance as nove sombras. Vai ser lançado esperança em formato de decadência. Numa noite estrelada, que vai acontecer em 20 anos. A noite estrelada é o quê? É o amanhecer. O sol é uma estrela. O amanhecer é quando a escuridão vai dissipar. Então tem todo esse esquema de lançar as nove sombras, as novas entidades, as entidades de desespero, de agonia e de sofrimento. Numa noite que é um percurso. É um percurso sofredor também. É um percurso de afinco, de resistência, de resiliência. Mas é uma noite que vai ser estrelada. Que vai aos poucos se iluminar. Uma noite estrelada não é uma noite escura. É uma noite que consegue te dar referência. Que te dá existência. Que por mais que seja uma luz fraca, não for do sol, né? Se for uma estrela distante de outra constelação. Aquelas estrelas que tem a noite mesmo. Uma noite estrelada te dá uma contemplação do cosmos. E o cosmos ilumina, mesmo que de maneira muito opaca, muito frágil, a Terra. Ele tem energia que alcança a Terra. Mas a estrela maior seria o sol. E o sol aqui eu não vou saber quem é. Mas enfim. Mas tendo estrelas no céu, e não nuvens em um céu nublado, plena escuridão, pleno penumbra, né? É muito mais feliz. Muito mais alegre. É muito mais intenso. Muito mais positivo do que uma sombra perpétua. Mas as pessoas, as nove pessoas, são sombras. As são sombras que estão possivelmente sendo iluminadas pela esperança. Ela é como se fossem luas que não têm luz própria. E a esperança delas... Aqui é o caso Luffy, né? Mas enfim. Qual a parênteses pra isso? Que ele é o protagonista do Anin. Mas voltando. Então, essa é a noite estrelada de 20 anos depois. Porque eles vão renascer. Reaparecer 20 anos depois. Reconstruir as suas estruturas de... Enfim. De poder. Pra conseguir angariar uma nova transformação. E depor as trevas. Pra iluminar as trevas. E a lua que não conhece amanhecer é a Toki. A Toki e as pessoas que ficaram nos 20 anos de trevas. Todos os habitantes de Wano. Que estão nos 20 anos de noite. Na noite profunda. Por quê? E a Toki, infelizmente. Spoiler. Morre. Então... A esperança é o futuro. Simples assim. E a luz é aquela que acredita no futuro. Que são as pessoas vivendo nas sombras. As pessoas são a luz. Iluminam e esperam que as sombras. Que são as 9 sombras. Consigam resgatá-las. Então tem essa metáfora de inversão também. Quem fica no inferno. Quem fica nos 20 anos de terror. Espera. E ambiciona. E é resiliente. Sobrevivendo. Pra que as 9 sombras. Sejam iluminadas. Pelas... Pela agonia deles. As 9 sombras vão ser. Os bastiões da liberdade. Que bacana isso. Revelando a todos o brilho do amanhecer. Quando acontecer isso em 20 anos depois. Essas 9 sombras. Que são a mensagem. A representação do desespero. A representação da derrota. Vão revelar o brilho do amanhecer. Ou seja. A lua que não conhecia o amanhecer. Que são as pessoas que ficaram nas trevas. Vão conseguir ser iluminados. Pela esperança. Dessa profecia. Das 9 sombras. É muito divertido ver os termos aqui. Sombras. Luz. Esperança. Ou amanhecer no caso. Representando esperança. Lua. Noite estrelada. E a temporalidade de 20 anos. Então você juntando tudo isso. Nessa frase poética da Toque. Que é uma premonição. É uma pressagem do futuro. É muito bonito. É muito bonito mesmo. E é muito legal de ver. Essa frase de maneira. Aplicada. Você interpretando ela. Você vendo o quanto isso é. Pode ser profundo. E eu estou falando de One Piece aqui. Mas o quanto. Pode ser muito profundo essa frase. Revelando a todos o brilho do amanhecer. Que é o desfecho positivo. Entendeu? Que as 9 sombras. Vão. Carregar nas costas. São sombras. São emissários da tragédia. Emissários da tragédia. E é isso. Essa foi a minha. FD. De One Piece. Da frase da Toque Sam. Não vou me alongar muito mais. Porque não tem muito porquê. É uma frase bem singela. Ela não ambiciona muita coisa. Mas ela é muito potente. É uma frase muito rica. Sabe? É uma frase esperançosa. E muito. Uma bela poesia. Uma bela poesia. Eu acho muito legal. Então. Tudo isso para pôr essa frase legal da Toque. Porque essa premonição. Barra presságio. Barra. Sei lá. Revelação. Para os habitantes de One. Para dizer o que vai acontecer. Daqui 20 anos. Então. É bacana. É bacana mesmo. Então acabou por aqui pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo FD. De anime. FD não. A FD anime. Uma frase de qualquer outro anime. Ou Star Wars. Beleza? Fala Zé. A FD anime. Ou Star Wars. Obrigado.